Vamos lá pessoal, NH1 é nossa espera NH1 é o projeto maior da América Latina Brasil 7 metros de altura, na altura que ele está indo ali galera Na altura que ele está indo ali 7 metros Está muito bom demais da conta Chama tirando o céu aqui, vamos acelerar aqui no 12 Só para mostrar para vocês que nós estamos voando todos os dias Esperamos chegar ali no NH1 Falar para vocês que o projeto já está de parabéns Os produtores voltam a acreditar no projeto maior da América Latina Começa a investir pesado aí no agro O agro do projeto Jaiba está de parabéns meu povo Vamos partir aqui no NH1 O maior projeto de irrigação da América Latina do Brasil meu povo Nós estamos aqui no telhado da casa Esse é um voo onde nós gravamos O drone agro T20 gravou essas lavouras aí pessoal Só lavoura top Só lavoura top das galáxias galera Os cachorros resolveram brigar logo agora Olha está tudo verde Predominante Nós vamos mais ali na frente meu povo Temos um delay de imagem aqui Vamos estar levantando aqui um pouquinho Porque não está Perdeu o sinal totalmente galera Tivemos aquela perda de sinal totalmente Vamos mudar para cá um pouquinho Nós estamos nesse rumo aqui O sinal não voltou para mim ainda Vou mirar naquela casa ali galera Tem uma residência ali A gente já está a 1300 E vamos mirar naquela residência Vamos ver se vai cair o sinal Levantar mesmo Tem um predinho ali O NH1 já está logo ali na frente Vamos levantar para vocês verem como é que está Nós estamos entre 1 e 2 Entre o sistema 1 e o sistema 2 galera Deixa eu jogar para cá melhor Não está melhorando O sinal não quer contribuir, colaborar Meu amigo no meu interior Qual é a graça que tem de eu ficar dentro de um recinto de festa Com barulho, com gente conversando Com gente barulhando Com gente falando um monte de arruácia Qual que seria melhor? Eu de um lugar neutro, alto Pacato Do que ficar em cima de pessoas que Olha o sinal galera Estou forçando bastante aqui Tem um prédio amarelo logo aqui na frente Vamos virar para cá Para ver se vai melhorar alguma coisa 90 metros de altura galera Não está melhorando nada o sinal para mim Qualquer hora eu posso estar perdendo o drone Totalmente o sinal NH1 é logo aqui E vamos estar jogando todinho para cá Fazendo o drone maranguapa Quem está no meu interior? Se eu posso mandar o drone a 3 quilômetros Agora estamos com 2 quilômetros E ficar daqui de casa de boas Qual que seria? O que você acha que eu vou fazer? Ir a 3 quilômetros de casa Ou ir lá gravar, gastar gasolina Se eu tenho que colaborar E colonizar meu povo Olha o sinal galera O sinal agora ficou top Vamos estar descendo aqui Dentro do NH1 O lugar que nós vamos É mais ou menos aqui Vamos ver Vamos ver Vamos baixar aqui Olha o buzão amarelo Nós vamos bem aqui Nesse cantinho aqui galera Vamos estar baixando 70 Estou para frente também 70% de bateria 2,300 Galera Olha o NH1 aí meu amigo Você que mora em São Paulo Você que é da região aqui do NH1 No projeto maior da América Latina E você gostaria de rever o NH1 Eu só vou aqui na casa do meu pai Vamos virar a câmera aqui Olha o bequinho aqui Hoje vai ter a festa do Aníver do Papusco Vamos ver se o beco está fechado já Galera Estou com um trem ferroando E eu aqui que está dando ruim Cadê o seu bidó galera 70% de bateria galera A galera aqui do NH1 Um abraço para todos os meus seguidores Do projeto Jair Do NH1 Meu povo Vamos manter aqui o O supermercado Esquina aqui do NH1 Vamos ver se nós Voltamos para casa Um chavo de ouro Está piscando Está gravando 47 metros de altura Casa do meu pai Aquela dali Que está ficando Vamos baixar aqui Vamos ver aqui Vamos ver quem é Cidadão que vai passando na rua Será que é meu pai? Ele costuma fazer Esse trajeto aí Vamos rodar para ali Passar de frente o mercado não 57% Logo logo Ele já Vai pedir o retorno Para casa galera O NH1 Projeto Jair Terra abençoada Por Deus E lindo Por natureza Aqui o mercado Do Wilson Está aqui Praça do NH1 Está ali Vamos fazer aqui A casa da minha irmã Está aí 50% Bateria galera Vamos virar a câmera Bem para baixo Aqui agora Tirar pelo menos Uma foto O pessoal está animado Aqui Casa de pai Essa gradeada Aqui galera 43 metros Vamos baixando Um pouco Aqui Deixar com 40 metros Vamos pôr aqui Na casa do velho Baia 63% De bateria Muitas flores Na casa do foco Aí galera Tem ninguém Na mesa Não A casa Está focada Aí Tem ninguém Nas imediações Vamos ver Aqui Tem ninguém Por aí Casa Da minha irmã 44 metros De altura O povo rodando Na rua De frente Aqui O mercadinho Mercado Battery level Is low Cancelou Vamos embora Se não Passa Em algum outro Lugar Aqui A orelha Chegando Com a carreta Galera Meu irmão 51% De bateria Baixando Aqui Casa do Cris Banha Vamos levantando Aqui Vamos embora Galera Tem muito chão Para nós queimar Passar aqui Por cima Da casa Do nosso Amigo Galego Sal Aqui Na creche Galera Fazendo Caminhada Isso que é Long range 2,4 Galera Pessoal Na caminhada Vamos embora Né galera Vamos fazer Muito teatro Não Tem uma casa Que eu queria Mostrar Para vocês Já mostrei Ela antes 56% De bateria Galera A piscina Que nós Tava tomando Banho Outro dia Meu pé Tá doendo Pacas E aqui Vamos embora Pontinha Dos dedos Não temos É Aqui na frente Aqui nós Tem uma Uma torre Galera Temos Uma torre Aqui na frente Rua do Carro Furinga Vamos passar Do lado Dessa torre Aqui Será que tem Algum estirão Galera Vamos sair Fora Para cá Tem um tanque Vamos baixar Aqui O drone Nós estamos Com pouca Bateria Coloquei Lá 20 Quilão 20 Métro De altura 20 Métro De altura E vamos Embora Só Ontem Beleza É galera Parece que vai Dar merda Hoje 2 Km Ainda Ficou Aqui No Sinal A bateria Zerou Galera Sinal Zerou Também Vamos Aqui Agora O rumo De casa É aqui Galera O rumo De casa É aqui Sinal Está meio Ruim Para vocês Verem Como é Que está Serenado A gente Foi a 2 E 4 Centro Ficou Fazendo Teatro Lá Ainda Canto Das Codorna No Centro Da Imagem No Fundo Tem Sinal Ainda Tem Uma Aí Para vocês Verem Olha Para vocês Verem O pôr do sol Como é Que está Amarelo Galera Vamos Embora O sinal Chegou A gente Vai Baixar Galera Vamos Ir Voltar O gostoso É Voltar É Tirar Aqui O céu Olha Que morrão Da caoe Galera Morro Solto Morro Da caoe Morro Não sei Das Quinta Passar Aqui Raspando Aqui A casa Dos meus Amigos Vamos Deixar Com 20 Metros Esses 25 Metros Aqui Está Muito Falsificado Galera O sinal Já voltou Para nós Aqui Top Das Galáxias Um abraço Para todos Vocês Que vão Ver o Vídeo Pode Criticar A vontade Se eu Ver Se a Crítica Pode Fazer Comentário Compartilha Escreve No Canal Deixa Aquele Abraço A todos Meus Amigos Espalhados Por Esse Mundão Maravilhoso Que o Pessoal Já Plantou Tudo Aqui Galera Está Tudo Plantadinho De Feijão 42% Aquela hora Fez Aquele Teatro O drone É Isso Ele Te Dá Uma Ele Te Dá Uma Uma Alerta Né Mas Aqui A Bateria Está Com 40% Já Recomperou Todinha A Bateria Galera Já Recomperou Todinha A Bateria Aqui E E A Gente Vai Aqui Fazendo Esse Registro Para Vocês Nessa Posição Aqui A Câmera Olha O Fio Olha O Fio Logo Logo Estas Areas Estão Todas Plantadas Residência Por Aqui Olha Se Você Deixar Na Claridade Já Está Chegando Aqui A Casa Dos Meninos Se Você Deixar Aqui Na Claridade Tirou A Claridade Olha Olha O Por Do Sol Galera Só Que Você Fica Perdido Né Você Pode Dar Uma Cacetada Numa Árvore Né Trinta E Sete Por Cento Vamos Posar Com Chave De Ouro Os Codornos Não Querem Cantar Mais Tentar Passar Em Local Que A Gente Não Passou Ainda Aqui A Gente Já Conhece Cada Detalhe Pessoal Eu Estou Voando E Estou Postando Se O Patrão Nunca Gostou Do Meu Vídeo Voltar A Ter Cem Mil Visualização Num Vídeo Isso Não Depende De Mim Eita Porra Se For No Drone Errou Viu O Drone Não Balançou Nem Nada Se For No Drone Meu Amigo Você Errou O Tiro Esperaria Que As Jureti Estivessem Cantando Mais Mas Elas Não Querem Cantar 31% Ae Drone Maranguapo Que Desaforado No Drone Ele Proporciona As Imagens Mais Top Da Galáxia De Maranguapo Cadê A Casa Cadê A Outra Casa Que Tem Aqui Galera Sei que Eu Já Saí Do Mato Estou Estou Longe Ainda Poderia Estar Em Cima Do Mato 16 Mato E Vamos Baixar Aqui Vamos Passar Dentro Daquela Do vão Da casa Galera Vamos Passar Dentro Desse vão Que tem Aqui Até que Nós Conseguem Tem um vão Entre a caixa E Entre a caixa D'água Aqui Dá Pra Passar Maranguapo Passaria Ali Brincando Eu Tenho Que Lá Olhar Se Tem Algum Cano Se Não Tiver Nenhum Cano Nada Conseguiria Passar Assim Mas Vai Que Tem Alguma Coisa Antigamente Quando Estava Desse Jeito Assim Galera Eu Perderia Perderia Ficava Totalmente Perdido Em outra Hora Eu Ficava Totalmente Perdido E Não Conseguiria Alinhar O Drone Achar Onde Eu Estava Ficaria Perdidinho Ficaria Muito Perdido Galera Iluminação Suficiente Chegando Aí Com 24% Esse Voo É Um Voo Espetacular Um Oferecimento Ficar Lá Em Material De Construção Material De Construção Batata Aí Pessoal Aqui Loto Drone Trabalha 8 Metros Estamos A Distância De 150 Metros 21% Galera Vai Para Usar Criticamente Cadê Passou Em Da Rede Mestre Agora Cadê Eu Aí Dona Dilma Vai Cair Cadê Muito Muito Alto Galera Ó É Altura Demais Ó Vamos Verar Aqui Pra Vocês Vê Que Ele Tá Negativo Ó Zero Agora Que Tá Ó Onde Onde Que Eu Tô Galera Tá Doido Quantos porcento? 17% Ainda tem Uma margem boa Ainda Ainda tem Uma margem boa De bateria Falou Cabada De mal Acabado E Para as meninas Do grupo Flores Flores Bela 15% Galera Muito Chato Posar Marina De Pade Amina Co